Música Estrada Geral Rio Manin, localidade de Rio Jordão Baixo, aqui em Siderópolis. Acidente de trânsito com morte registrado durante a manhã deste sábado, bem aqui nessa localidade em que nós estamos. O asfalto termina logo ali à frente e aí começa aqui a estrada de chão. E era nesse sentido aqui que nós estamos indo que o condutor de 26 anos de idade de um veículo Hyundai i30 acabou vindo a se perder, perder o controle na manhã de sábado e colidir aqui neste local. Inclusive neste momento a gente verifica aqui que está improvisada aqui uma cerca de arame aqui no local porque a cerca de madeira ela foi danificada porque o carro ele veio parar aqui. O impacto foi tão grande que até o poste também aqui no local precisou ser trocado. Dá para ver a diferença, né? Já é um poste mais novo aqui que teve que ser colocado porque o outro caiu, inclusive a gente percebe que o outro caiu porque aqui no chão, aqui embaixo, como vai mostrar agora o Carioca, ali ao lado, aqui tem a peça do carro, exatamente aí Carioca. E do outro lado nós temos ali o pedaço do poste, aparentemente é o pedaço, a parte de cima, ou do poste ou da própria cerca, né? Com o arame aqui neste local. Então a gente verifica tudo isso aqui, olha os restos aqui, os estilhaços do veículo aqui no local. Ficou tudo por aqui, está tudo aqui, olha só. Várias peças, várias partes veiculares que permanecem aqui devido a este impacto. Eles estavam nesse Hyundai 30 então e vieram a capotar os bombeiros, foram acionados imediatamente para a retirada aí do carro e dos ocupantes. Duas pessoas estavam dentro do veículo e infelizmente uma delas acabou falecendo. Trata-se de Cristiano de Oliveira Júnior, apenas 26 anos de idade, morador de Criciúma. Ele era o condutor deste veículo Hyundai 30. Perdeu o controle da direção, bateu, capotou. Inclusive alguns pontos da cidade de Siderópolis ficaram sem energia durante boa parte aí da manhã deste sábado por conta dessa colisão aqui que foi registrada. Então a Selesc foi acionada, cortou a energia aqui do poste antes dos trabalhos dos bombeiros para que não houvesse risco de que os bombeiros se machucassem, levassem choque elétrico aqui no local. E a outra vítima, eram duas, foi encaminhada com ferimentos aparentemente não tão graves, segundo as informações que nós temos. O hospital não divulgou o boletim médico, mas essa foi a situação. O Instituto Geral de Perícias esteve aqui através do Instituto Médico Legal e recolheu o corpo do Cristiano, então um jovem, 26 anos de idade, que acaba perdendo a vida depois de perder o controle. Em uma estrada de chão, é verdade, o carro ele fica assim, mas escorregadio, ele acabou se perdendo, não se sabe exatamente a que velocidade estava, mas com certeza o impacto foi grande para ter tirado a vida dele, né, e capotou o carro, enfim. Foi com certeza um impacto grande e o Cristiano, infelizmente, perdeu a vida aqui no local. Então, vamos lá.